Um Instituto Galo, a associação sem fins lucrativos ligada ao Clube Atlético Mineiro e que tem aí o objetivo de realizar ações diversas em benefício das pessoas em situação de vulnerabilidade social, doou por meio do presidente do Atlético, Sérgio Coelho, uma camisa autografada, uma outra camisa, ingressos e também a oportunidade de assistir a um jogo do Galo no camarote da Arena MRV. Essas doações foram para um evento em prol da APAI de Capitólio. Caros amigos de Capitólio, Escarpa, Espinho e toda a região, no próximo dia 25 de agosto haverá o leilão da APAI de Capitólio. Vai ter cabalgada e outras atrações. O Instituto Galo e também o Clube Atlético Mineiro está doando essa camisa autografada por todos os nossos ídolos, camisa do Hulk e além dessa camisa, que ela já sai com um lance de um mil reais para o meu cumpadre Sabor. Então pode começar o lance aí com um mil reais. Além dessa camisa, nós vamos doar também uma outra camisa e o arrematante escolhe qual o atleta que ele quer que autografa a camisa. Além disso, nós vamos leiloar também um par de ingressos para o arrematante assistir o jogo do camarote do presidente. Você pode escolher qual o jogo que você quer se fazer presente. Então vamos prestigiar. Eu estarei me esforçando muito para estar presente também. Vai ser um grande prazer estar com todos os amigos aí dessa região que eu tanto gosto e que eu tanto frequento. Fica em paz e com Deus. Sérgio Coelho, presidente do Galo. Aqui é Galo! Está aí oportunidade única para você que é atleticano, né? Poder fazer presente aí no evento e contribuir também com a APAI de Capitólio. Mesmo você que não seja atleticano, né? Terá outros itens aí no leilão, cavalgada. Enfim, será um grande evento lá na cidade de Capitólio para poder ajudar, né? Para poder apoiar a APAI lá da cidade de Capitólio.